O que seria de mim sem a Luísa? Ah, Marlene, minha comadre. Daqui a pouco você encontra o marido que vai ocupar ainda mais o seu tempo e tudo vai se ajeitando. Olha essa daqui, Marlene. Fica ótima em alguém com um corpo igual o seu. Olha isso. E eu tenho quatro filhos, não serve, né? E essa cor, olha esse bordado aqui. Eu tenho uma paixonite por você. Sua mãe ainda não te falou dos meninos. Não? Gente, você tem 11 anos. Mas vai ter que ficar de olho na Luísa, hein, Marlene? Bem que só ela viu e falou que ela já estava uma moça. E tá mesmo. Essa aí vai dar trabalho. Gente, ela pediu para não contar. O quê? Ah, mas ontem conta. A Luísa virou moça. Vocês vão ver que linda, toda cuidadosa e crescida. Ah, Luísa. Daqui pra frente você é tudo muito rápido. Eu mesma casei com 15 anos. Que nova. É, parece que foi ontem que eu tinha 15 anos. Mas com essa carinha você teve, mesmo, 15 anos ontem. Deu muito valor a sua mãe, viu, Luísa? Quando casei, tive que sair da casa dos meus pais. Ai, foi tão difícil. Difícil. Não existe esse bolo. Ai, também. Ai, é verdade. Não comenta. Não tem que acertar. Olha lá. Não tem que acertar. Daí todo mundo fica me dizendo que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu não tenho que fazer nada. Nem elas. Nem minha mãe, nem minhas amigas, nem minhas tias. Por que elas tiveram que parar de brincar na rua? E agora...